É muito comum no meu dia a dia os alunos fazerem o seguinte questionamento Professor Fabiano, quanto tempo eu devo me dedicar diariamente aos estudos para que eu efetivamente consiga a minha aprovação em um concurso público? Por acaso essa também é a sua dúvida? Caso positivo, aguarde aí que nós vamos falar sobre ela agora! E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área, o seu mentor na preparação para concursos públicos e hoje eu estou passando por aqui para responder a uma dúvida muito comum que eu recebo com muita frequência e a dúvida é a seguinte, Fabiano, quanto tempo eu devo me dedicar por dia aos estudos para realmente conseguir a aprovação em um concurso público? Olha, por mais que pareça simples a resposta, ela não é principalmente para quem está iniciando o processo de preparação para concursos públicos E ó, antes de a gente responder a essa dúvida, lembre-se aqui tem um quadradinho, você vai clicar, vai se inscrever no nosso canal porque isso é muito importante para o nosso canal crescer e atingir a maior quantidade possível de pessoas Combinado? Estou contando aí com a sua inscrição no nosso canal Então olha só, quando você decide se preparar para um concurso público você tem que ter em mente que você precisa reservar um tempo diário e semanal para se dedicar ao processo de preparação Só que o grande problema, principalmente para quem está começando, é o seguinte você dificilmente vai encontrar o tempo ideal que você gostaria de ter para iniciar o seu processo de preparação Geralmente você quer ter ali algo em torno de 4 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia ou até mais E como você ainda não tem essa carga horária, você só fica procrastinando o seu processo de preparação E é por isso que eu quero lhe dizer o seguinte, não espere o cenário ideal Não espere o momento ideal para você começar o seu processo de preparação Sabe por quê? Esse momento ideal não existe, ele nunca vai chegar O processo de preparação para concursos públicos é um processo de médio e de longo prazo E não é um processo que você vai começar agora e vai ter todas as condições favoráveis Você vai passar por um processo de adaptação Então sabe qual é a minha dica? Ainda que o seu dia seja muito tubultuado, que você tenha uma série gigantesca de atribuições Você vai começar com um pouquinho só por semana Posso te dar uma sugestão? Começa com uma hora por dia dedicando-se aos estudos Porque isso eu posso te garantir, uma hora por dia você tem para se dedicar aos estudos Nem que seja no seu intervalo de almoço, geralmente as pessoas têm duas horas para almoçar Pega pelo menos uma horinha naquele intervalo de almoço para você começar a se preparar para concursos públicos E aí você coloca a seguinte programação Olha, eu vou estudar de segunda a sexta, uma hora por dia Isso vai dar o quê? Isso vai dar cinco horas por semana Porém você vai, óbvio, acrescentar um tempo um pouquinho maior no final de semana Aí você joga mais cinco horas para o sábado e mais cinco horas para o domingo No total você vai ter durante a semana 15 horas de estudos Tá vendo? Então inicialmente você bateu o olho em uma hora por dia e falou Ah, isso não é nada, eu prefiro nem estudar Porém quando você multiplica por sete dias Principalmente levando em consideração que no final de semana você vai se dedicar com um pouquinho mais de intensidade Você chega a 15 horas semanais Se você multiplicar por quatro semanas você vai chegar a 60 horas por semana Então essa já é uma quantidade de horas que consegue impulsionar com mais qualidade o seu processo de preparação Então pense pequeno em termos de horas para estudar Comece com pouco, porque à medida que você transformar o estudo em um hábito Você automaticamente vai aumentando o seu tempo de estudos Você começou com uma hora, daí algumas duas, três semanas Você já começa para duas horas, três horas Quando você assustar, você já estará estudando algo em torno de 30 horas por semana Que na minha percepção já é um tempo de estudos ideal Para quem trabalha e para quem tem outras atribuições Tá bem? Então vá por esse caminho, porque com certeza você vai atingir o seu objetivo E olha, não se preocupe num primeiro momento com aquela organização perfeita Não, mas eu tenho que ter mais tempo, porque eu tenho que estudar 16 disciplinas, isso e aquilo Não, você vai começar com o básico, talvez estudando ali umas 4 ou 5 disciplinas no máximo Porque aí quando você estiver familiarizado com esse conteúdo Aos pouquinhos você vai aumentando o número de disciplinas E consequentemente aumentando também o tempo de horas dedicadas aos estudos Tá certo? E no processo de preparação, é óbvio, você precisa de estar com a memória em dia Você precisa aproveitar ao máximo esse tempo E é por isso que nós vamos combinar o seguinte Eu vou deixar aqui embaixo no link do vídeo Um link para você clicar e assistir a uma aula de memorização Com algumas técnicas que vão ajudar e muito todo o seu processo de preparação Para concursos públicos, tá bem? A aula é 100% gratuita, você vai clicar e vai abrir uma página Você vai assistir a aula e fique à vontade para me enviar todas as dúvidas que você tiver Porque eu estou aqui é para auxiliá-lo ou auxiliá-la no processo de preparação Combinado? E ó, aqui embaixo nos comentários deixe suas dúvidas Deixe seus questionamentos que eu estou aqui É para responder a todos eles, sem exceção Combinado? Bons estudos para você e lembre-se de me seguir lá no Instagram, tá? Professor FP Porque lá eu estou postando vídeos todas as semanas Vários e vários vídeos com dicas objetivas e diretas para o seu processo de preparação Um abraço! Até mais!